Bem pessoal do Blogalto, aqui é Fabiano Mazzeu. Estamos aqui em São Paulo e viemos conhecer o Toyota Corolla 2018. Mas quem vai falar pra gente das novidades, o que trouxe e os preços principalmente do best-seller do segmento é o Roger Melini, que é o gerente geral de produtos e planejamento da Toyota do Brasil. Roger, tudo bom Roger? Conta pra gente as novidades do Corolla 2018. Tudo bem com você Fabiano? Tudo bem. Bom, a gente está aqui recebendo toda a imprensa nacional hoje. Grande dia pra gente, lançamento do Corolla 2018. Já a venda a partir de hoje em toda a rede Toyota, no Brasil inteiro. Bastante novidade, mudança de design, trazendo mais esportividade, trazendo mais modernidade, trazendo mais, deixando o Corolla um pouco mais contemporâneo. nova grade, novo para-choque frontal, novas lanternas traseiras com LED. E a grande novidade da nossa linha 2018 que é a volta da versão XRS, versão mais dinâmica, com visual mais jovem, para aquelas pessoas que procuram esse tipo de apelo num carro, mas sem abrir mão do conforto e da conveniência que o Corolla oferece para os seus proprietários. Então, a gente está muito feliz com a chegada da linha 2018. O Corolla que é líder do segmento, foi líder o ano passado aqui no Brasil. O carro mais vendido do Brasil no segmento e o carro mais vendido do mundo. 1 milhão e 300 mil unidades vendidas do Corolla no ano passado e mais de 44 milhões vendidas desde o início do lançamento do Corolla, há 50 anos atrás. O Corolla completa esse ano 50 anos de vida. 50. Que versões que a gente vai ter no mercado agora, então? Vamos lá, Fabiano. A gente tem as tradicionais versões GLE, XEI e Altis do Corolla e a novidade agora da volta da versão XRS como parte da linha, não como uma série especial, como parte da linha Corolla 2018. E como ficaram os preços hoje? Vamos lá, a Corolla parte na versão GLE com banco de couro de R$ 90.990, a versão XEI a R$ 99.990, a versão XRS a R$ 108.990 e a Altis a R$ 114.990. Uma coisa importante para a gente falar é que se a gente colocar todo o pacote de itens e equipamentos que foram adicionados, mais o design, na versão 2018, a versão XEI, por exemplo, que é a versão mais vendida do Corolla, ela ganhou valor para o cliente. A gente não passou no preço todo o pacote de equipamentos, que é equivalente a mais ou menos R$ 7 mil, a gente passou, na verdade, algo em torno de R$ 3 mil para o preço do carro. Então, o custo-benefício do Corolla, que já era vencedor no mercado, ficou melhor ainda. Ele chegou com uma novidade que estava sendo esperada, todo mundo estava cobrando, que são aquelas três letrinhas. Conta para a gente que novidade é isso aí, controle eletrônico de estabilidade. Isso é mais um movimento da Toyota com relação à segurança. O Corolla, que já era referência na categoria, cinco estrelas no Latin NCAP, em segurança, a gente adicionou mais itens de segurança ainda. Então, o cliente agora conta com todas as versões do Corolla, com controle eletrônico de estabilidade, controle de tração, controle de assistente em subida, partida em rampa, que é mais um item de comodidade para o cliente, airbags de cortina, sete airbags para todas as versões, airbags de joelho. Então, assim, o Corolla é ainda mais uma referência em segurança no segmento. E a liderança, como vai ficar esse ano? Olha, o que a gente busca, na verdade, é a satisfação do nosso cliente. Acho que a liderança, o market share, a quantidade de vendas, é um resultado do que a gente busca em termos de satisfação do cliente. É nisso que a gente está mirando e é com isso que a gente se preocupa. Liderança é uma consequência. Olha, Diego, eu vou te fazer uma pergunta pela amizade até. Todo mundo, os leitores, estão cobrando o CHR. E quando vem? Conta um pouco para a gente desse carro que está virando sucesso mundial. É um carro que virou referência, uma linguagem nova dentro da Toyota. E esse carro vem para o Brasil? Ô, Viano, realmente, esse carro tem chamado muita atenção em todos os lugares onde está sendo lançado. A Toyota, obviamente, está atenta aos movimentos de mercado. E, obviamente, se for uma demanda do mercado brasileiro, a gente vai estudar com muito carinho. E, quem sabe, aí para o futuro tem novidades. Mas, por enquanto, só estudo. Vamos te ver esse ano ainda mais eventos? Ah, com certeza. Está trazendo desde os últimos três ou quatro anos. A gente tem muitas novidades para trazer para o cliente. Com certeza, a gente vai se ver ainda. Então, bom trabalho para você, Rogério. Obrigado, pessoal.